Se Estás Fraco Quando Choras, Tua dor contempla Tenho visto Teu sofrer Não Te deixa na tormenta Mas com carinho vem Te socorrer Este é o Deus de Maravilha Sua presença está entre nós Faz cessar a tempestade Vento e mar atendem em Sua voz Em tempos passados Ele operou com grande poder Continua sendo mesmo Tua vitória irá trazer Se o motivo é enfermidade Grande médico Ele é Não há nada que não resolva Põe em prática a Tua fé Seja qual for Teu problema Servis ao Rei dos Meus Ouça Sua voz dizendo Clama a mim e responder Teu Este é o Deus de Maravilha Sua presença está entre nós Faz cessar a tempestade Vento e mar atendem em Sua voz Em tempos passados Em tempos passados Em tempos passados Ele operou Com grande poder Seja qual for Teu problema